Mais longe O mundo quer aplausos, você só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos igual Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente, não saberia explicar Ah, não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em seu Só porque eu te amo Só peço que eu venha de que olhe pra mim E todo o meu prazer se concentra em ter Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em seu Alta porque eu te amo Sei que não te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em seu Alta porque eu te amo